Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Andrade, vamos falar dessa placa Wi-Fi Bluetooth aqui que comprei através do Amazon.com.br, já tem alguns meses que eu fiz a encomenda dela ela veio de fora, por isso então logicamente demorou um pouquinho, mas ela não foi taxada porque lá quando você faz compra assim que vem de fora dentro do Amazon, o que acontece? Eles já cobram de você ali um valor que já paga as taxas, já paga tudo e você só tem que aguardar o produto chegar então vamos abrir aqui a caixinha, tá vendo aqui tudo lacradinho, bonitinho, vamos lá, vamos abrir aqui é comum que, opa, aqui eu fui agora o celular tá meio aqui de banda, meio estranho aqui, mas não se preocupe, é porque não coloquei em tripé, não coloquei nada ali aqui, tá, aqui dentro da caixinha não tem nada, vocês podem ver, daqui é da marca FENV, tá ok agora vamos abrir de cá aqui dentro a nossa placa, dentro da nossa placa, tá, aqui toda embaladinha, bonitinha de cálcio, tá, cuidado vamos abrindo aqui vamos já desligando o computador aqui, isso aqui deve virar dois vídeos, tá ok eu vou tá deixando o link aí dessa super mega placa pra vocês aí poderem depois fazer a aquisição dela tá ok galera aqui é uma coisa que eu achei muito, muito, muito interessante logo de cara ela aqui ela chegou assim, ó, aqui dentro da primeira embalagem deixa eu ver aqui que deve ter mais coisa aqui pra nós que aqui na caixa ela mostra com antena e sim, está aqui, ó duas antenas tá, a caixa mostra só duas é, aqui na caixa mostra duas e aqui tá o cabinho aqui dentro veio o cabinho que você vai conectar nela e você pode conectar no seu gabinete o seu CPU no caso sua placa-mãe aí aqui tudo certinho e é isso galera vou fazer um outro vídeo aí pra esse aqui não ficar tão grande apesar que vamos embora daqui mesmo vamos, vamos já vamos, bala aí vamos, bora, 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 bora aí mesmo vamos pegar aqui, vamos abrir aqui o gabinete já volto pra aqui, pra tela voltei aqui galera vou mostrar pra vocês ele já faltou negócio deixa eu desligar a fonte dele não gosto de fazer nada com corrente passando com energia passando por ele tá e ali a gente vai levar essa plaquinha bonita até lá meu microfone caiu no chão aqui porque o fio dele é bem grandinho microfone excelente aqui da boia se você que tiver em dúvida de me colocar excelente marca já deixei no canal deixei até o link dele aí mesmo alguns links depois que a coisa eu faço uma eu coloco nesse vídeo aqui também links dele aqui, tá aqui normalmente vem essa parte de toda fechadinha bonitinha show de bola porque o gabinete é novo eu tenho que tirar algum deles ali pra não poder colocar essa 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 plaquinha aqui galera dentro do gabinete quando vocês podem ver aqui tá o SSD NVMe aqui é uma entrada pra você poder colocar uma placa de vídeo melhorzinho tem mais embaixo dela tem mais uma entrada de NVMe beleza aqui ó nessa parte aqui bem aqui ó é onde pode entrar essa plaquinha ali tá ok pra facilitar a plaquinha ficar ali a gente vai desparafusar aqui vai desparafusar ou aqui ou então desse aqui já que já vem pronto pra tirar o parafuso chega o monitor pra cá pronto deixa eu verificar ali onde que vai ficar certinha essa placa deixa eu ver mais ou menos a ideia vamos lá então galera não era só colocar a plaquinha não eu tive que tirar toda essa parte completa daqui que é parafusado bonitinho direitinho certinho que vem assim de fábrica e aí sim eu consegui fazer o encaixe perfeito agora tá ali o encaixe perfeito dela lembrando que vem um fiozinho junto você tem que encaixar ali o fiozinho nela e encaixar ela ali em nove pinos que logicamente sua placa mãe sendo mais recente vai ter esses nove pinos ali ali eu não precisei mudar porque esse caso precisa essa parte que tem como você mudar vai ter uma parte reserva aqui que essa aqui para gabinete que é menor meu gabinete não é tão menor meu gabinete é um tamanho que eu acho ótimo então não precisei modificar essa parte ali consegui colocar ali aquela partezinha que vem tampando que no caso é esse aqui esse negócio amarelinho você tira antes você começa a pular porque no fim das contas pode acabar caindo dentro do seu gabinete mesmo dentro do seu computador tá e agora aqui é só basta eu colocar ali fechar ali o que está faltando ali vou pôr aqui beleza parafuso parafuso ela e por último essa tampinha aqui lógico que como eu tirei uma dessas partes do gabinete ela vai ficar sobrando o que eu faço com ela o que eu vou fazer com ela eu vou guardar dentro do próprio gabinete ali sem problema nenhum vai estar guardadinho então guardo na caixinha aqui da da placa que chegou saber da onde foi que tirou tal e depois quando precisar coloca de volta ali parafuso aqui logicamente vou usar os mesmos tá sem problema nenhum e depois vou colocar aqui as anteninhas vem o CD-ROM aqui mas esse meu gabinete que eu não montei ele com leitor de nada que a coisa entrou no site da placa que como eu falei para vocês era passo tranquilo só que não tem já como eu gravar com o celular aqui tá mas já está feito aqui ó já está as anteninhas aqui já está aqui de volta o suporte que segura tá ok e agora o que está faltando aqui para nós é apenas falta aqui para nós é apenas acabar de fechar o gabinete aqui tá bom voltamos aqui não reparem é bagunça de fios aqui em cima da mesa eu já organizei isso outra vez mas acabou que uma hora ou outra sempre desorganiza né é uma parada impressionante está desorganizado de novo tem que organizar outra vez mas enfim vamos lá galera plaquinha no lugar vamos ligar aqui está ligando aqui já beleza caixinha para cá não sei se vocês estão vendo aí mas ali já está já tem luzinha nela mesmo ligada tá lá tem dois led pelo que eu estou vendo aqui é um led verde e outro azulzinho os dois estão ligados vamos ver aqui se vai precisar baixar para se download de algum programinha porque aqui o cd que está que vem nela como eu falei anteriormente esse computador ali não coloquei leitor de nada olha lá AX Backstop Release Card Drive vamos procurar isso ali dentro vou procurar isso ali no Google né aqui o manualzinho veio com o QR para poder ler vamos aqui no senhor Google FEMV de caixinha dela o resto ela está aqui por aqui a gente já sabe os nomes que ela tem só colocar ali também de novo aí já coloquei Drive para desfocar da louca aqui né apareceu aqui geralmente não vou só no primeiro site então vamos procurar mais site para poder ir talvez este aqui só já resolva vamos ver aqui vamos ver vamos ver aqui atrás galera eu não quis no site do Amazon do Amazon se eu fosse pegar o nome dela mais fácil aqui atrás isso aqui FV AX3000 e ela como é desktop ela que mesmo já falou que é desktop então vou escrever aqui no site FV AX3000 ali já até apareceu umas outras 3000 só tem mais letra do que essa daqui aqui achei meu modelo aqui essa aqui FV AX3000 meu aqui é o Android 10 abaixando baixou aqui veio zipado o arquivo aqui eu acho que é esse aqui mesmo vou mandar executar perguntou aquela telinha se era para executar ou não tá Tchau. Foi instalado aqui, vamos ver se vai ficar, se ficou alguma coisa aqui na área de trabalho. Não ficou nada aqui na área de trabalho. Ah, já apareceu aqui a rede dela. Eu vim exatamente, eu acho que aqui. Foi aqui mesmo que eu vim. Aí já apareceu ali. Apareceu até mais coisa aqui. Apareceu o vizinho ali que é o Comini. Apareceu o Multilaser. Apareceu aqui as outras redes Wi-Fi que tem. Apareceu a rede Wi-Fi da impressora. Mostrou tudo ali. Show de bola, então. Tá funcionando. Parte Bluetooth. Vamos ver se tá funcionando perfeitamente também. Apesar que eu acho que não tem nada Bluetooth aqui pra fazer teste agora. Outro vídeo, pra esse aqui não ficar tão grande, eu faço um teste Bluetooth aí pra vocês, galera. É, vou deixar pra fazer esse teste de Bluetooth em outro momento aí pra vocês, turma. Bom, aqui foi o Rafael Andrade. Peço desculpa aí pelo tamanho do vídeo. Tá? A plaquinha aqui chegou, tá funcionando perfeitamente no Wi-Fi. É, o Bluetooth depois eu faço o teste aqui com mais calma. Bluetooth, eu acho que eu tenho que ir aqui na parte de... Deixa eu escrever aqui Bluetooth, que às vezes também já vai. Aqui depois eu faço o teste com a manete mesmo. Bom, galera. O que foi o Rafael Andrade? Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações. A gente quer super like, joinha que ajude mais o canal, tá? Gratidão primeiramente a Deus. Gratidão a você que tá vendo esse vídeo, você que é novato aí no canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se inscreva no canal, ative o sininho, marque a receber todas as notificações. Caso de qualquer dúvida, deixe seu comentário.